Bom, comecei gravando aqui agora, tá bom? Beleza? Mentoria de hoje, dia 25 de maio, falar sobre uma montagem de posição. O que é bacana aqui? Eu tô falando, vou falar um pouquinho do índice, mas depois se vocês quiserem até pegar algum dia de dólar, vocês podem escolher até algum dia do dólar, a gente pode fazer isso daí também no dia do dólar, tá bom? Então, é... Não, hoje foi realmente o dia... Qual que é o nome daquele aplicativo que você me falou? Não, o Point Fix, né? Não, tu falou um pouquinho, desculpa. Então, realmente, hoje no banho dia, eu tenho certezas ali no 15 minutos, por exemplo. Não teve um vídeo direcional mostrando pra você a real intenção do ativo. Estão vendo minha tela, né? A expectativa desse índice cair, principalmente ele naquele patamar da notícia, só que ele acabou arrumando tudo e indo embora, né? Vamos lá. O que é legal de ver? Nesse dia aqui, tá? Primeira coisa, eu gosto de tentar entender qual que foi o panorama do dia, tá? Então, a gente tinha aqui na evolução dos indicadores, o legal de ver isso aqui, é que a gente tinha por volta ali das 8 da manhã, um S&P forte, nada que forte, a gente tinha ali uma projeção de alta pro índice, tá? O euro já vinha bem forte ali, eu gosto muito de ver o euro primeiro, depois eu vou olhar pro peso mexicano. E o DX estava ali empurrando bastante mesmo o dólar pra baixo. A gente tinha ali o minério forte, então já tinha uma previsibilidade de uma alta da bolsa. Então, eu já foco nisso e falo, pô, não tem nada que modifique meu cenário pra venda do índice. Então, eu já vou bem viesado, principalmente às 8 horas da manhã, sobre a compra do índice, tá bom? Com base nisso, eu vou olhar o dia anterior, tá? Então, a gente tem que olhar esse dia aqui. O que eu vou olhar nesse dia aqui? Eu vou olhar a movimentação que ele fez, lógico que ele fechou num range de comprador. É importante a gente entender que tinha uma VWAP do dia ali no 108 e 900 com um fechamento alto. Então, a gente viu ali uma intenção maior dos players de ficar comprados. E ainda a gente vem com um contexto de abertura forte, beleza. Pra mim, maravilhoso isso. O que eu faço aqui? Eu vou esperar abertura, tá? A primeira coisa que eu faço é esperar abertura. Eu já tinha uma projeção muito boa pra que esse mercado fosse autista. Então, eu penso da seguinte forma. A primeira coisa que eu vou pensar aqui. A primeira coisa que eu vou pensar aqui. Se o índice abrir, eu traço ali uma máxima dele e traço ali a VWAP. Se o índice abrir dentro desse range, é onde eu faço minha posição comprada na abertura. Daqui do 109,600 até o 108,900, aonde ele abrir, eu vou comprar. Em qualquer região que ele abrir, eu vou comprar. Eu saio e comprado, não tô nem aí. Eu compro no leilão. Por isso que eu presto tanta atenção no leilão, tá? Então, eu não tô nem aí, cara. Eu vou comprar esse mercado ali. Primeiro, eu sei que daqui pra baixo o mercado se torna bem vendedor, tá bom? Então, pra ele se tornar vendedor também, é preciso de uma evolução dos indicadores pra que eles virem. Então, é bem provável que isso não vá acontecer. A gente tem ali uma projeção de alta do índice. Então, eu já vou, faço meu desenho ali, como até o Gabaldi fez hoje. Que esse índice daqui pra cima, ele é comprador. Então, eu rezo pra que o mercado não abra tão guepado. Qual que foi a bosta desse dia aqui? A bosta desse dia aqui é que o mercado abriu com um gap gigantesco. Ele abriu aqui no 110 mil, tá bom? Aqui é o 110. E ele tinha um gap, então, até o 109, vai, podemos arredondar. Então, a gente tem aqui mil pontos. Eu, realmente, fica difícil de montar uma posição dessa. Mas, então, como é que a gente faz um trabalho desse de mil pontos se a gente, se tá tão perigoso? A primeira coisa que eu faço é a seguinte, que aí eu acho que vocês deveriam parar e refletir. Na própria abertura, ele abriu aqui com um gap de mil pontos. Eu já vou traçar mais ou menos, nos primeiros cinco minutos, eu vou traçar uma projeção aqui. Não é nem projeção, eu vou tentar entender qual que é o meio do caminho desse preço. Então, eu costumo até traçar, literalmente, eu costumo traçar aqui, esse fibo aqui, ó. Usando, por que que eu uso o Kenzo? Eu uso o Kenzo pra isso, ó. Eu traço um fibo desse, que é um fibo dos 5061, de VWAP a VWAP, tá bom? Você não precisa ficar tão desesperado, esperar os 15 primeiros minutos. Cara, ele não vai mudar muito. Então, você traça ali e você vai achar uns 50%. Esse 50% é exatamente essa região aqui. Então, eu consigo entrar comprado na abertura com um stop abaixo dessa região. Porque eu já começo a entender que todo esse gap aqui não foi à toa, não foi em vão. Então, nos 50% dessa projeção aqui, pra baixo seria uma desistência de posição compradora. Dos compradores que estão montando a nova posição aqui. E eles acabam pensando em virar a mão deles daqui pra baixo. Tá bom? Então, provavelmente, se então vier no 109,600, esse índice tende a vir buscar algum alvo que é o 108,900. Olha como fica fácil de achar alvos, até mesmo se o mercado virar. Fica bem legal. Você não precisa ficar esperando toda essa movimentação aqui, o mercado vir pra cá pra você pensar em vender. Só isso daqui a gente já vai estar falando aí de, sei lá, quase 2 mil pontos. É ruim demais isso daqui. Então, o mercado vai ter andado muito pra você começar a montar a posição aqui. Então, eu tento pegar essa retração aqui. Mas isso só acontece quando tem esse gap. Esse aqui é um dia muito específico, tá bom? Tá, beleza. Dúvidas? Legal. Vamos lá. Ninguém tem dúvida, vamos seguir. Monta minha posição compradora aqui, tá? Precisa ter alvos nessa operação aqui. A gente tinha um alvo que é um alvo um pouco mais antigo, tá bom? Vamos ver o que está acontecendo com esse índice. Opa! Olha o índice de muito tempo. Então, eu tenho várias marcações aqui. Uma marcação que eu tenho que ela é muito importante é a virada desse mercado, tá? O índice, ele é muito vendedor, tá bom? O índice, ele tem uma região aqui que a gente não precisa ficar buscando topos e fundos. Mesmo quem não é grafista consegue entender que existem essas movimentações do mercado, tá? E quando ele tende a cair pra cá, ele acaba perdendo uma região aqui que é muito importante e se tornando muito vendedor. Então, eu considero essa região aqui bizarramente vendedora. Não preciso só do contexto pra entender isso. Então, o que que eu faço? Eu traço essa projeção. Eu vou achar uns 50% aqui que eu sei que daqui pra cima esse mercado é bizarramente comprador. Tá bom? Ele reverte toda essa queda que aconteceu aqui. Então, a gente tem uma mudança de cenário. Às vezes a gente pega um mercado muito lateralzão, muito consolidado. E é justamente por isso, porque é uma desmontagem de posição que os players vão fazer aqui pra que ele leve esse mercado pra cima. Vocês podem ver isso exatamente nessa linha verde. O que que é essa linha verde? VWAP mensal. Tá? É uma desmontagem de posição. Eu acredito que sempre os players estão comprados, mas isso daqui é um desmonte de posição gigantesco, tá bom? Então, você pode ver que agora, olha o que tá acontecendo com a mesma movimentação. Então, a gente tem uma movimentação bem agressiva de queda da VWAP mensal, sendo que agora a gente tem um arrefecimento da VWAP mensal. Então, é uma nova posição compradora, é uma nova montagem de posição? Acredito que sim. Não precisa nem ficar buscando muitas retrações aqui no meio do caminho, senão você vai ficar muito perdido. Você vai achar o que você quiser. Então, pensa da seguinte forma, pensa um pouquinho mais de longa mesmo, sabe? Vamos tentar operar um pouquinho mais de longa esse mercado. A gente tem ali uma montagem de posição, um começo de desmontagem de posição, tá todo mundo muito comprado, continuam comprado, continuam comprado, continuam comprado, continuam comprado, começa a ficar estressante. Começa a ficar muito estressante esse mercado aqui. Pode ver que até nesse fechamento aqui de VWAP já foi uma belíssima virada de mercado, tá bom? Com base, lógico, em contexto. O mercado sabe o que vai acontecer, por isso que ele se posiciona dessa forma. Então, eu vejo hoje alvos ali por volta dos 113,800, uma grande referência. Pra mim o índice ainda é vendedor? Pra mim ainda é, ele ainda não foi lá, ele ainda não foi pra ganhar os 113,800. Então, até esses 113,800, eu ainda acredito nesse índice muito vendedor, tá bom? Então, é isso que eu tô vendo no macro. Agora, pensando no micro... Pensando no nosso dia e no dia 23, que é o dia que eu quero mostrar pra vocês, é exatamente isso daqui que eu fiz e que realmente, esse dia aqui foi uma operação que me ajudou muito, uma alavancagem, foi bem legal aqui. Fiz uma montagem de posição aqui, comprei. Vamos ver qual que é o preço, que eu não sei exatamente o preço. Era 110 mil bolas, se não me engano. Mas deixa eu marcar ele. Pronto. 110 mil bolas, tá bom? Fiz uma compra de 110 mil bolas aqui, com a minha mão cenário, tá bom? Então, eu entrei ali com um lotinho do cheio. Tem nada fácil. Tá, uma dúvida. Tem algum valor de gap que o mercado abra, que você acredita que ele pode ter uma realização? Por exemplo, esse gap aí não era grande o suficiente pra você falar assim, cara, a gente ter uma realização aí antes dele tomar o rumo pra cima, é grande, é pequena? Tem algum tamanho de gap que te indica isso ou não? Tipo, porque assim, pra comprar aí, pra mim, eu teria um medo danado dele abrir e vir pra baixo antes de subir, entendeu? Quando o mercado abre muito em gap, geralmente a gente pensa na realização, mas é como a gente tem a base contextual que estava dizendo exatamente que era impossível do mercado ter uma continuidade, impossível dele não ter uma continuidade de alta, cara, pra mim, isso daqui já me favorece. Principalmente o minério de ferro que estava bem forte aqui, o petróleo estava forte também, o ouro, até pouco importa. Mas a S&P, NASA, que dão de hoje, estava tudo andando bem, os treas, eles estavam fortes, a gente tinha um cenário muito forte pra índice de alta e bolsa de baixa, e dólar de baixa. Então, eu considero, assim, eu não preciso ter medo de achar que ele vai voltar. Por quê? Porque eu sei aonde o mercado começa a se virar, como ele começa a virar. É lógico que existia a possibilidade de eu comprar aqui no 110 e o mercado descer. Mas eu tinha uma posição de stop no 500, eu cheguei a falar pra vocês dessa posição de stop no 500. Então, assim, valia muito o risco, no meu ponto de vista. Então, eu tinha 500 pontos de stop, era um stop de um clique pra mim. Então, pra mim, pouco importa. Eu quero montar a posição. O que aconteceu aqui no mercado? Até cheguei a falar pra vocês sobre isso. Foi uma operação que abriu, na verdade, como eu vi que ela abriu ali, fez um testezinho aqui, depois ela deu uma subida forte aqui, eu cheguei a tomar mais alguns lotinhos aqui. Ele subiu, tentou já ficar pra cima da VWAP. Quando eu já fui aqui, a gente tava com os trailing stops aqui. Então, me atrapalhou um pouco o trailing stop. Ele saiu meu stop daqui e pulou pra cá. Então, eu saí dos 110 e 110 bola, fui lá pro 110 e 500. O que que aconteceu ali? Eu lembro que eu peguei uns 350 pontos nessa operação, ele tava com uma mão boa. Eu não queria ter zerado tudo. Quando eu zerei metade, mais da metade, eu zerei quase 90% da minha posição, eu vi que eu tinha zerado tudo. Porque já tinha me tirado no trailing. Foi um erro operacional, meu. Eu não queria ter saído da posição. Eu queria ter jogado o meu PM lá pra baixo e mantido a minha operação aqui, com o meu preço psicológico no 110, tá? Porque eu não preciso ter medo dessa operação. Eu tenho... Eu sei aonde o stop está. Então, não importa se ele voltar e realizar. Se ele voltar e realizar, é onde eu gosto até, inclusive, de montar uma posição dentro desse range. Que era os 110 mil, 110 mil e 500. Eu posso comprar mais um lote aqui? Posso. Posso comprar mais um aqui? Posso. Posso aqui. Então, eu tenho um cenário aqui. Posso comprar mais um cenário aqui, mais um cenário aqui, mais um cenário aqui. Eu posso trabalhar isso, que é aquilo que eu conversei com o Gabaldi hoje de manhã. Que, cara, eu quero que espere um pouquinho pra fazer esse tipo de montagem de posição. Mas quando a gente tem um cenário muito favorável, cara, não tem como fugir, tá? Tem que fazer esse tipo de montagem de posição. Então, o que eu faço aqui? Montei a minha posição. Infelizmente, eu saí da posição, mas eu, no meu psicológico, eu considero que eu fiquei nela. Ela já me deu um dinheirinho bacana. Eu não mudo minha opinião. Não mudo minha opinião. O que eu faço aqui? Fechou 15 minutos, eu faço a primeira coisa aqui que eu estava mostrando pra Fernanda. eu venho aqui e traço isso daqui, ó. Ah, mas você está conseguindo... Não tem nem traçado tanto tão longe, tá bom? Pode fazer isso daqui, ó. E eu faço isso. Aham. Eu faço dois traçados aqui. Até eu vim falar isso daqui com o Fernando. Faço esse e faço um outro aqui, ó. Faço essas duas marcações aqui. Por que essas duas marcações? Vamos lá. Deixa eu saber onde é que é. Faça pela sua cabeça a possibilidade... Justamente pra eu saber aonde que muda. Onde eu vou me realavancar. Então, esse traçado aqui, esse primeiro traçado aqui, é justamente a VWAP até o meu ponto médio de VWAP a VWAP, onde eu acho que o meu stop está aqui pra baixo. Então, eu faço esse quadrado branco. E o vermelho é justamente da primeira máxima do dia até a primeira mínima do dia. Tá bom? Eu só vou montar minha nova posição alavancada, tipo mão a seco, se o mercado for pra cima e fora desse range. É isso que eu vou fazer. Então, o que que eu faço? Eu começo agora a avaliar o meu mercado. Tá bom? Alguma dúvida por enquanto? Maravilha. Tem alguém aí? Maravilha. Sim, eu tô aqui. Não, não, não. Também tô aqui. Calma, tem que dar um tempinho pra gente tirar o mute. Ó, eu deixo aqui marcado, então, essa primeira movimentação do dia. Eu acho importante essa primeira movimentação do dia. Não é por ser candle ou não, não é por eu ser grafista não, mas é mais por conta da movimentação inicial. Eu preciso agora ter, realmente, motivadores pra que eu consiga tocar a operação. Quem é mais grafista vai falar, pô, você precisa de topos e fundos ascendentes. Pô, pode até ser. Eu preciso de uma continuidade desses compradores aqui de quererem continuar mexendo no mercado. Só que a gente viu que até aqui, até aqui, exatamente, todo esse range aqui, ele é um range que não teve violação de máxima, não teve violação de mínima. Então, tudo isso daqui, ó, eu meio que ignoro. Opa, eu tentei fazer um X ali, não deu certo. Tudo isso daqui eu ignoro, ó. Ignoro, ignoro, ignoro. Isso aqui não é nada, não é montagem de posição, não é nada. Se vocês forem ver no volume, vocês também vão ver que não significa nada isso. Eu tudo ignoro. Eu começo a pensar aqui, ó. Eu começo a pensar aqui, tá? Onde foi minha primeira compra? Vocês lembram? Minha primeira compra foi exatamente nessa bolinha aqui. Aqui, né, na verdade. Pum. Então, aqui também não tá muito longe. O que que eu faço aqui? Foi quando deu exatamente 11 horas, eu vou liberar meu relatório pra vocês, tá? Quando deu exatamente 11 horas, eu fiz uma nova compra. E por que que foi exatamente 11 horas? Foi exatamente aqui, ó. Pum. Meu stop tá melhor. Deu um cento aí. É onde a gente, aonde a Fernanda me perguntou, você não considera que isso seja pegar a faca caindo? Eu falei, lógico que não. A operação toda ainda é aqui. O meu stop técnico ainda está aqui. Isso não é pegar a faca caindo. Eu tô às 11 horas da manhã. Fechou o candle, eu faço uma nova compra aqui. Dentro dessa compra aqui, o mercado evolui comigo. Eu não saio dessa operação, tá bom? Já considero, já não preciso mais olhar pra esse quadrado aqui. Por quê? Porque aqui já houve uma violação, tá bom? Então, eu já quebro esse quadrado vermelho. Dentro dessa violação, quebrei o quadrado vermelho. Eu deixo rolar. Quando ele ganha a VWAP, eu entro com a mão a seco. O objetivo é uma vez que esse cara aqui trabalha. Aqui, eu arrebento de ganhar dinheiro. Aqui é muito. Com a mão a seco, a operação evolui. Me tira com, sei lá. Acho que deu 190 pontos, né, Fernando? A gente tava vendo. Deu 190 pontos com a mão a seco e eu levo o resto da operação até o meu alvo, que era o 111.500. Que o Kenzo ainda falou pra eu fazer um ajuste no 111.300. Eu trouxe até o 111.300. Olha que legal isso daqui. Por que o Kenzo falou do 111.300? Olha como as coisas vêm junto, ó. É esse preço aqui, 111.300, tá? É a base de toda essa congestão que o mercado tende a entrar agora. A gente tá respeitando uma congestão que é exatamente aqui. Que ela começa a ter uma briga aqui. Aqui é o meio do caminho da venda. Então, daqui, a gente sabe que o mercado começa a se tornar mais comprador. E aqui vai ter uma grande defesa de venda. Então, até esse 300, o mercado vai tretar aqui. E é o que tá acontecendo, tá? É o que tá acontecendo. Por isso que hoje o nosso stop da operação estava acima dessa região. Porque se ganhar essa região aqui, tende a ter um pouquinho de desistência de alguns players mão mais leve que vai acabar levando esse mercado a novos patamares. Isso pode ser um começo de mudança de patamar. Dúvidas? Perfeito. Então, vamos lá. Só resumindo aqui. Operação de entrada. Saí da operação. Deu dinheiro. Uso, de novo, a mesma teoria aqui. Uma nova entrada aqui. Como fechou as 11 horas, fechou aqui. Comprei aqui. Espera a sua entrada aqui. Aumenta a mão aqui em cima. Só isso. Se você perder essa entrada aqui, você pode entrar de mão a seco aqui? Essa é a pergunta que vocês deveriam ter. Sim, pode. Porque você já fez dinheiro aqui. É só uma continuidade da operação. Eu não mudei nada. Todo esse lucro que eu tive aqui, eu tô com ele aqui, ó. De novo. Não mudou nada. Só espelhou. A única coisa é que eu dei um pouco de sorte, inclusive, porque eu peguei todo esse lucro aqui e depois eu tive todo esse lucro aqui pra poder alavancar mais ainda a minha mão e dar continuidade na operação. Gabaldi? Você tá entrando aqui. Oi, tô aqui. Dúvidas sobre isso? Porque meio que já acabou a operação. Não, não. Com certeza. Entendi. Tá. Fez muito sentido o stop dos 111.300 hoje, agora, depois de ver essa... Entendeu? É o que tá acontecendo aqui exatamente agora. O que aconteceu aqui, ó? Isso aqui é do que tá acontecendo exatamente agora, tá bom? Agora, o que aconteceu? Teve uma violação aqui desse 300, tá bom? Olha só a explosão que ele deu pra cima dos 300. Aí você fala, pô, mas tinha uma máxima aqui. Foda-se essa máxima. Não tem nada a ver essa máxima. O que importa é isso aqui, ó. Você já sabe, né? Mas daí ele voltou pra uma zona de guerra aí, né, Martinez? Voltou. É uma merda, cara. É uma merda. É. Eu não opero aí. Exatamente. Se eu tô enviesadaço pra compra aí, eu até opero, beleza? Vou tentar levar lá pra ele ganhar uma região mais importante ali, mais acima. Mas é uma cagada, Peraí. Vai machucar. O Martinez, uma coisa que eu não consigo é entrar num rompimento daquilo ali, num topo de um candle já de álcool. É, eu não consigo fazer minha entrada aí. Eu tenho receio. E aí acabo deixando o mercado ir e tento entrar depois, mas depois aí já ferrou. Então, Jairinho, mas aí é que nem que hoje foi um dia bem atípico. Mas vamos pensar aqui. A gente teve aqui uma abertura. Aqui, uma avaliação aqui. Tinha uma V-Op do dia anterior aqui. Tinha essa máxima aqui, beleza? E uma abertura aqui. A gente, se tivesse um viés hoje de alta, se tivesse um cenário realmente pra alta desse índice, tudo isso daqui é montagem de posição pro compradora. Então, o que que faz, cara? O mercado acabou fechando aqui. Grande bosta. Olha como o mercado, ele era... Ele era vendedor na abertura. Ele ainda teve força aqui e jogou a V-Op lá pra baixo pra dar uma continuidade nessa venda. Uma nova posição. A montagem de posição dos players hoje foi lá embaixo, cara. Olha o contrário. Opa, desculpa. Olha a diferença desse dia aqui que é extremamente comprador. Teve muito volume de comprador e jogou a V-Op do próprio dia lá pra cima. É isso que vocês têm que começar a entender. A V-Op, ela é muito importante. Principalmente os primeiros 15 minutos da V-Op, é muito importante pra você tentar entender a intenção dos players na montagem de posição. Esse dia é muito comprador. Ele poderia ter virado esse dia assim como virou hoje. Então, olha, ele jogou a V-Op lá pra baixo. Ele tem intenção de ser vendedor. Então, aqui, se a gente tivesse tivesse o viés comprador, se tivesse algum cenário comprador, o que a gente faria aqui? A gente poderia pensar aqui de toda vez que esse mercado via nesse range aqui pra baixo, tentar pensar no meio do caminho com o stop, vai, 75%, sei lá. Sem esperar chegar na V-Op do dia anterior. Opa, 75 vezes não, 75%. E começar uma montagem de posição. Aqui seria uma ótima montagem de posição. Aqui seria outra montagem de posição. Quando ganha aqui, você alavanca a mão. O mercado, ele era tão vendedor hoje, o dia inteiro, que quando ele veio ganhando uma V-Op do dia, olha só o que ele fez. Ele voltou pra estopar, gente. E depois ele teve a rejeição no movimento. Então, assim, o mercado, ele era muito vendedor hoje. E mesmo assim, ele fez um candle aqui que ele é... que não significa nada. Porque ele não teve nem violação. Então, olha, um candle de bosta, depois de novo, é tudo muito em definição do mercado, mesmo trabalhando pra cima de uma V-Op do dia. Tá bom? Então, entrou aqui com mão a seco, ele vai vir aqui te estopar. Ele vai te matar. Então, hoje o mercado não tinha compra. Não tinha compra. Ele mesmo aqui, olha, ele veio tentando dar uma montagem ao vendedor, tentando dar uma montagem ao vendedor. Então, o que eu via hoje? Eu via que ele não podia ganhar essa região do 300. Então, eu montei uma posição aqui, montei outra aqui, montei outra aqui, tudo vendedora. Fui levando o dia inteiro, montei outra posição boa aqui. derreti, consegui jogar meu PM longe pra caramba. Meu stop sempre trabalhando aqui em cima. Em nenhum momento do dia ele vai atacar meu stop. A hora do FED. No FED, eu até falei pra vocês, ele tem que ficar agora pra baixo da V-Op. Botei meu stop no 111, derreteu, voltou, pegou meu stop no 111, acabou o dia pra mim. Não vejo compra no índice mais agora. Então, não é tão difícil, assim, montar essa posição, não é tão difícil, assim, ficar... Você não fica tão estressado montando esse tipo de posição. Por isso que é muito importante saber, gerir muito bem a mão cenária e a mão a seco. Pra saber a hora de entrar. Hoje não tinha entrada de mão a seco, mas não tinha nem como entrar mão a seco. Hoje o que eu gostaria de fazer na mão a seco, é, caso esse índice aqui, a gente monte uma posição aqui, que seja, você não faça mais nada, com o stop aqui em cima, que era o mais correto, ele, algum momento, ele deu uma engrenada, venha pra cá, aí sim, eu poderia fazer uma mão a seco pra sair aí com 200 pontos no máximo, não precisa nem ter uma posição muito longa. Por quê? Porque aqui seria uma ignição de mão a seco. Perdei na V-OP do dia anterior. Agora, toda essa região aqui, olha só como foi a região de montagem de posição. Todo, né? Na verdade, tudo isso. Isso daqui foi inteirinho de montagem de posição. Inteirinho de montagem de posição. Quem fez uma posição legal aqui, jogou o stop lá pra cima, não se machucou nem um pouco no índice. Por isso que é tão importante entender o cenário e ficar sempre posicionado a favor dele, gerar 100% queda. Isso aqui foi virada de mercado. Tá bom? Entrando no patamar aqui de merda. É um patamar que eu vejo que dependendo do cenário, ele pode rejeitar, né? Tem que esperar ele sair desse, ou pra cima ou pra baixo, né? Perfeitamente, amor, na minha vida. Belíssimo comentário. Eu acho incrível esse patamar, tá bom? Eu acho que ele ainda é muito vendedor, nada mudou, tá bom? Quando a gente tiver um contexto realmente forte, vai ter uma grande defesa de montagem de posição aqui. Na verdade, Pri, aqui é uma região que é muito boa pra montar posição. É muito boa. Qual o valor, só pra ter uma ideia? É altíssima liquidez. A gente tá falando aí do 113,750 e até de 111,300. Então, a gente tá falando aí de 3.400 pontos, tá bom? 3.400 pontos de montagem de posição. É muito bom, né? Também acho. Altíssima liquidez, tá bom? Altíssima liquidez. Qual é o patamar que a gente tem que ficar de olho agora? 113,700, 103,750. Esse é o patamar que a gente tem que ficar de olho. Isso é mudança de patamar, tá bom? Isso a gente vai parar de falar de venda no índice. Até então, mesmo que temos um contexto de alta pra esse índice, nós vamos continuar falando de venda dele porque ele vai estar trabalhando aqui pra baixo. Agora, olha que congestão que ele tá fazendo aqui. Chata pra caramba. Tem que tomar cuidado, tá bom? Bastante cuidado. Isso pra mim confirma um pouco. Você vê, por exemplo, o índice já tá voltando um pouco dessa zona de congestão, assim como o S&P deu uma rejeitada nos 4.000, sabe? Perfeito. É a mesma coisa, Pri. É a mesma coisa. É a mesma situação. É a mesma situação. É o mesmo preço. Então, a gente tem que acompanhar isso agora. A gente tem uma VWAP do índice aqui lá pra baixo, tá bom? Uma VWAP mensal, onde vocês viram que não dá pra ignorar, tá bom? Ela sempre vem aqui. Nossa, defenderam. Ela faz um belíssimo teste aqui, uma defesa. Depois ela vem testar de novo, defende. Olha como ela rompe forte e vai embora, tá? Hoje teve uma semanal do índice também que ele segurou demais lá, do jeito que ele foi. Eu até tava vendo um aumento de mão nesse índice perdendo a VWAP de ontem. e eu tava pensando em usar a VWAP semanal como um stop que estaria ali 300 pontos, 200 pontos. A VWAP semanal foi exatamente essa a congestão que deu. Nossa, eles defenderam demais. Defenderam, cara. Eu não acompanho muito a VWAP semanal, não acredito que ela faça muito preço, mas olha só a tentativa do mercado de romper essa região, ó. Cara, não dá pra ignorar o gráfico, tá bom? A gente precisa realmente estar muito afiado, porque é ele que vai mostrar todo o histórico. Isso daqui que é uma operação compradora muito boa, uma montagem de posição. E a gente pode ver que ele não fugiu nenhum momento desse range aqui, ó, que a VWAP mensal e a mudança de patamar ali que é o 111.300. Vamos ver agora se ele vai trabalhar dentro desse range ou não. Você faz esse mesmo trabalho no dólar, Martinez? Você sabe que é uma aprovação, né? Eu confesso, acho que é a mesma coisa que a Fê tava comentando aí. Se eu vejo muito guapado eu gosto muito de entrar na abertura e me posicionar na abertura. Mas quando eu abro muito guapado eu tô meio que de fora com medo de uma realização na minha cara. É, eu sei, mas é... Eu não preciso ficar com medo não. Ó, o dólar ele tá foda, porque assim, ele é comprador, tá? A gente tem ali uma projeção de alta desse dólar, do mesmo jeito que do índice a gente tem uma projeção de queda, a gente tem uma projeção bastante de alta desse dólar, teve uma realização que ele não deveria ter passado desse ponto, que é o 4,950. Você lembra que a gente falou bastante do 950, Pri? Então assim, daqui ele já deveria ter vindo, ele nem deveria ter chegado no 4,950. Quando ele começou a invadir aqui, perdeu 5 reais, que foi o 5 bola, isso daqui já foi um início de mudança de patamar. Não gostei. Ele até parecia que tava fazendo a perna 1, perna 2, perna 3, que o Kenzo tanto faz, olhando pra longa. Exatamente. Se você for ver aqui, bem frio e calculista, quando o mercado, ó, quando o dólar ele testa, ele veio aqui testar exatamente esse patamar, vai sair, aqui foi uma operação de compra que eu fiz de longa, depois ele rejeitou essa ganhar os 5 reais de novo e veio buscar lá embaixo, vai buscar lá embaixo 890. Depois ele testou de novo o meio do caminho pra ver qual que é a intenção dos players, porque ele sabe muito bem o que tá rolando. E aí veio pra perder o fundo. Perdeu esse fundinho aqui que é o 4,880. Pra arredondar, tá? 4,900. Não é muito fiel nisso. Aí ele vai derreter realmente, vai ficar lá numa região mais baixa. Então a gente já tá trabalhando aqui uns 50%, é isso aqui, ó. Cara, a gente tá trabalhando já faz tempo um abaixo de 50%. Então assim, Fê, como que você equilibra os dois ativos? Como você sabe qual ativo tá mais precificado ou não? O dólar tá trabalhando bem forte numa região bem vendedora, tá bom? Então, eu acredito que o índice tá um pouco atrasado. O índice deveria estar pra cima dos 50% dele. E outra coisa, olha onde tá a VWP mensal do dólar. Se a gente for falar agora do índice... Olha a mesma coisa pro índice, tá bom? Vamos lá. Olha só como o índice tá atrasado. Pra mim, o índice, ele tinha que estar ali pra cima dos 116 mil já. No mínimo. Testando já aquela região. E não foi. Então assim, tem muita coisa. Pode ser entrada de capital e esse de capital indo pra renda fixa. Tem um monte de coisinha aí que a gente tem que começar a pensar, tá bom? Que por isso que o índice tá tão atrasado em relação ao dólar. Outra coisa também que eu meço é a distância da VWP mensal pro preço que tá agora. A diferença de preço. Então a gente tá lá 107,500 até os 111,500. São 4 mil pontos. Quanto que esses 4 mil pontos representam pro dólar? É isso que a gente tem que fazer esse cálculo, tá bom? No dólar, no caso dele, ele está a quantos pontos da VWP mensal? Dos 5,30 até o 830. Então são 200 pontos. Então o dólar está a 200 pontos da VWP mensal. Aí eu faço um ponto de equilíbrio, tá? Ele tá a 200 pontos da VWP mensal e ele já perdeu faz bastante tempo. Do 950 até o 825. Então ele tá também a 100 e 170 pontos mais ou menos, 180 pontos mais ou menos, 170, 180 pontos do ponto de virada de mão. Então é todo esse cálculo que eu vou fazendo até chegar no preço médio pra saber qual dos dois ativos estão precificados ou não. Eu acho que assim, o dólar... o valor aí da virada de mão desse dólar? Aquela linhazinha ali que você traçou. É o 950, Pri. Ah, sim. Também acho. E outra coisa. Esse preço médio aí a gente vai achar, aí você vai falar, porra, mesmo assim, será que o dólar tá no lugar certo ou será que é o índice que tá no lugar certo? Tem que tá mentindo. Eu acho que o índice tá mentindo. Eu acho que o dólar pra trabalhar nessa região aqui por tanto tempo, ele tá bem confortável ali, tá? Ele desce, lateraliza, depois desce. Então assim, o dólar tem espaço aí pra derreter. Derreter que eu digo assim, sei lá, até quanto também, sabe? Mas é... Nós vamos ver na Petax. A Petax vai ter um belíssimo ajuste de preço aí. E vai ajustar esse preço, tá bom? Então o índice deve retornar bastante numa região aqui que ela ainda é vendedora, deve voltar bem perto aqui dos 109 mil aí. E o dólar deve fazer essa contrapartida equilibrada. Eu acho que essa Petax vai ser bem compradora pro dólar. Bem compradora. Então já vou analisando até a Petax, assim, com base nisso. Principalmente agora que já é final de mês. Eu fiz um estudo com o Alberto bastante tempo aí sobre as Petax. Então, tende a dar uma movimentada, tá? Principalmente ela tende a se equilibrar. Fica sinceramente ela tem fechado no preço justo. O índice com o dólar. Aí é onde eles tiram toda a diferença. Dúvidas? No dia, né? Aí o dia seguinte... Pri, tudo bem? O que ele faz? Quando chegar mais perto da Petax, você fala pra nós o que você tá enxergando. Olha essa operação aqui do dólar pra gente encerrar aqui. Só que legal. Do dia de hoje, tá bom? O dólar trabalha toda nessa região. Eu não gosto de trabalhar esse range. Eu falei pra vocês o dia inteiro que eu não gosto de trabalhar esse range, tá bom? A gente tinha aqui o preço do 820, como veio o app do dia anterior. Todos tínhamos esse preço anotado. Então, a gente sabia que o melhor preço de compra do dólar era aqui, por volta do 830, com o stop aqui embaixo, no 810. Só que por que ele voltou a subir? Por que isso? Ah, são uns 20 pontos do nosso clique. Ia ser bem legal essa operação, tá bom? O que aconteceu nesse mercado aqui? Ele ficou o tempo todo rejeitando isso daqui e a gente ficou procurando a operação nele, né? Não vejo problema nenhum. Mas quando chegou aqui, meu amigo, foi aquela hora que a gente tava conversando. Eu acabei tomando, o stop tava bem curto. Levo esse dólar até o fechamento de 15 minutos. Cara, eu não faço nada aqui, eu não entro mão a seco, eu não faço nada. Eu deixo a operação andar. A operação andou também, não faço nada aqui. Deixa ele fazer o primeiro teste de view up. Não faço nada. Vou trabalhar no meu stop, o meu stop que tava... Deixa eu limpar aqui. O meu stop que tava aqui pra baixo. Eu trago esse stop aqui pra... Aí eu já começo a pensar, tipo, uns 20 pontos aqui dessa view up que vai estar mais ou menos aqui meu stop ou no zero a zero. Aí aqui eu já fico trabalhando, aqui eu não mudo muito o meu stop. Eu lembro que eu não mudei muito o meu stop. O meu stop tava nessa região. Quando ele fez essa violação da view up do dia é onde você aumenta a mão. E olha só, não deu nem tempo de sair com 4 pontos, tá bom? Fala, Pri. Não, ele foi rápido, né? Ele deu 20 pontos logo na cara. Foi, foi bem rápido. Eu não fiz isso, tá? Isso aqui eu não fiz. Porque daqui pra cá ele já tinha me dado mais de 20 pontos. Então pra mim já tava feliz com a operação. mas era uma operação maravilhosa que dava pra ter segurado. Eu fui um cabaço porque era um puta de um ganho financeiro fácil aqui sem risco nenhum. Onde aqui eu me alavancaria bastante. Sim. Tá bom? Mas era uma operação... Ó, pra mim essa foi a operação do dia, tá? Que eu não fiz, mas pra mim essa foi a do dia. Pra mim também. Tanto que eu anotei a operação do dia. Fale. Ô, Fê. Quando eu tenho a sensação de que... Por exemplo, nessa operação que você entrou no 25, sei lá, né? Quando você entrou no 25, o Kendall era uma barra vermelha gigante pra baixo. Depois que ele foi lá e fechou o verdinho bonitinho. Essa é a minha sensação de que você tá pegando a faca e caindo. Tá entendendo? E, e, e... Como que você enxerga que, assim, esse Kendall vermelho gigante não vai dar uma continuidade? Tá entendendo? Assim, ah, beleza. Eu tô numa região de compra. Mas... Na hora, você não tinha o peso mexicano te ajudando muito. Você não tinha... Acho que os DI, sei lá, te ajudando muito. Você não tinha alguma coisa te ajudando muito. Hoje, especificamente. Entendeu? Eu tinha a coisa que eu mais prezo na operação. O risco retorno. Vamos ver isso aí, correto? É. A única coisa que eu prezo. Se você me der uma operação que vai me dar até 20 pontos de stop com uma possibilidade de ganho de 40 pontos imediatos sem precisar nem alavancar, eu já tenho um, dois pra uma operação dessa. Eu não opero o mercado só olhando pra... Muito menos olhando pra gráfico. Porque se eu olhar pra esse gráfico aqui, eu vou ficar desesperado. Eu não vou querer comprar. Mas assim, eu não opero esse mercado olhando pro gráfico. Então eu deixo o gráfico meio que fora da minha tela e eu vou operar o preço. Eu sei que meu stop desde a abertura, desde a minha abertura, meu stop tá lá embaixo no 10. 810. Então, aqui ainda está no 810. Existe a chance de eu tomar o stop? Sim. Qual o problema? Certo. Bom cenário. É porque não te incomoda o fato de ser uma barra vermelha gigante. Muito para o contrário. Eu ainda tinha uma posição aqui do 40 até o 25. Do 45 ao 25, se não me engano, ali, acho que estava maior ainda. Eu tinha 25 pontos da VWAP, então eu já tinha ali pelo menos um pra um direto. Se ganhassem da VWAP, eu já estourava de ganhar dinheiro. Então, pra mim, essa possibilidade aqui com um cenário que ainda era comprador por dólar dentro de uma região que ainda é compradora por dólar, não muda nada. Por que eu gosto de fazer isso daqui, Fernanda? Vou lá. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. É o que eu faço na abertura e você sabe que você fez hoje também. Exatamente isso, ó. Esse quadradinho aí foi perfeito hoje. Eu só vi uma barra vermelha gigante e falei, cara... Tá bom, pinta ele de verde. Você entendeu? Pinta ele de verde. Deixa é comprador. Não tem o que fazer dentro desse quadradinho, tá bom? Aí você fala, posso ir ajustando ele conforme a VWAP? Pode, ó. Nessa hora o mercado estava aqui, ó. Ele estava exatamente assim. Não teve nenhum momento aqui de possibilidade de violação, sem falar que o meu stop estava bem longe dessa região, tá bom? E como não tem essa possibilidade de violação, você pode começar a montar uma posição aqui. Você não está comprando dentro de 15 minutos. Aqui, você não precisa comprar dentro de 15 minutos, você compra risco retorno. tá? Você compra a mão cenário, mão cenário, espera fechar os 15 minutos. Se você não quer comprar aqui, eu concordo com você, não quer pegar a faca caindo, beleza, mas aqui você é obrigado a comprar. Não tem problema nenhum, olha que operação maravilhosa, ó. É, me dá mais paz e esperar o quarto de hora. Pra não pegar a faca caindo já. Seu risco retorno ainda está aqui, É maior, é. Um pouquinho maior. Mas não tem problema nenhum, você faz essa operação aqui, até concordo mais com você. Isso aqui é coerente. Fez essa operação, faz aqui, a levantagem aqui, sai com quatro pontos. É, tinha feito. Única operação do dia. Próximo. Alguém tem dúvida, por favor. Pri, tudo bem? Gabaldi? Aqui tudo bem, só quero um letreiro na tela de vou clicar na operação do dia. Não precisa cal. Põe o quadradinho, tá? Espirra assim, faz alguma coisa. Põe o quadradinho, Tô botando o quadradinho aqui. Aí eu vou ajustando, ó, a VOP derreteu. Eu vou ajustando, Vou ajustando, ó. Vou ajustando, ó. Faz o quadradinho, faz o quadradinho. Até falei pra Fernanda fazer esse quadradinho. Hoje pra gente fazer uma operação juntos aqui e realmente ajuda, sabe? Porque tira muito ansiedade. Você sabe que você não tem bosta nenhuma pra fazer desse quadradinho. Então, pra mim é tudo isso é comprador. Então não precisa ficar muito aflito. E quando sai daqui, olha só como a VOP vem, bate e vai. Bom, é isso. Foram duas operações aí, a gente pode até pensar depois e analisar outros. Peguem alguns dias que vocês querem me desafiar aí, é pra gente fazer, a gente faz o panorama, ver como é que tava a evolução dos indicadores do dia e aí a gente coloca aqui na tela e vê o que daria pra ser feito. Beleza? Vitão, tudo bem? Tiago? Com certeza, Felipe. Óbvio. Esteja tudo bem. Vou...